Oi pessoal, fazendo essa super dica que eu vi na internet, no Facebook, que é esse limpador caseiro, então você pode limpar móveis, vidros e até piso, tá? Esse limpador caseiro, vou explicar como é que ele é feito. Você pega casca de laranja, mexerica ou limão, e você pode mesclar também as cascas de mexerica e também limão, colocar misturado o tipo de casca. Tem que ser de mexerica, limão ou laranja. Pode colocar junto, cascas mistas, ou eu fiz isso aqui só com cascas de laranja. Então você vai encher um vidro, um vidro vazio de maionese ou de azeitão, um vidro assim. E aqui você vai colocar as cascas aqui, de laranja, limão ou mexerica, ou mista, como queira. E aí você completa com vinagre branco, esse vinagre branco de álcool. Então aqui você vai deixar macerando, 15 dias ou 20 dias, como queira. E depois você vai descartar as cascas, né, e colocar no borrifador o líquido apenas. Aqui tá o líquido, que já tá acabando já. Então quando você for usar, você dá uma secundidinha. E aí você vai aplicar nos móveis, que você quer limpar, em móveis de madeira. Fica brilhando, tá? Você aplica isso aqui, ó, pra limpar o móvel de madeira. Ainda por cima dá um brilho de luz pra móveis. Você pode aplicar pra lá, pra limpar fogão, limpar fogão de inox. Entendeu? Pra você usar também no banheiro também. Pra limpar o banheiro, limpar, é... Deixa eu chamar, a banheira, né, que a gente usa muita banheira. Em cima tem um chuveiro, né. Então o ralo fica dentro da banheira. Então suja bastante banheira. Então esse aqui, ó, ótimo. A banheira fica brilhando de limpinha. E você dá uma esfregadinha. Borrifa, deixa... Então se você pegar e colocar bicarbonato, isso aqui, esse produto, mas dá uma limpar na banheira e fica limpíssima e brilhando. E você também pode limpar o forno com essa solução também. Inclusive no vídeo da internet, você colocava esse... Borrifava no forno, depois jogava bicarbonato, quer dizer, ou jogava bicarbonato antes e borrifa isso aqui, como queira, e deixava de uns 20 minutos, meia hora, e depois você vem o pão esfregando, sai toda a sujeira do forno, o forno fica super limpo, é comprovado, eu já usei, tá gente. Então essa aqui é a dica do limpador caseiro. Ok? E você também pode... Outra dica também de limpeza caseira, que não... Parece todos os químicos daqui dos Estados Unidos, tem muita química, né, e tem um cheiro muito forte. Então eu opto mais por esses produtos, assim, mais caseiros. Ou se não, da linha verde. Tem outra dica também, que é você for limpar o fogão de inox, a geladeira de inox, você ensaboa, né, com esponja, né, tira toda a gordura, limpa, tudo limpinho, e depois você borrifa o vinagre branco de álcool em cima do fogão ou da geladeira, ou num paninho seco, ou num papel toalho, como queira, então você vem dando luxo, mas tira todo o risco e toda a mancha do inox. Então essa é a minha dica de vinagre e também de limpador caseiro, ok? Eu pego com cárcio de laranja e vinagre. Ok? Beijo, tchau!